Obá, filha de Emanjá e Oxalá. Em toda a África, Obá era cultuada como a grande deusa protetora do poder feminino. Por isso, também é saudada como Ya'abá e mantém estreitas relações com Aziamí. Era uma mulher forte que comandava as demais e desafiava o poder masculino. Obá, xire! Saravá, povo do Axé! Eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. Antes da gente começar o programa de hoje, vou dar alguns recadinhos aqui. Todo podcast que eu coloco no ar, principalmente lá no Spotify, tem uma caixinha de enquete onde eu pergunto o que vocês gostariam que eu falasse nos próximos programas, né? Pra me dar ideias também, pra poder trazer aí os assuntos que são mais em pauta pra vocês. E aí tem algumas respostas aqui. A resposta da Priscila, Assuntos para Médio Iniciante. Priscila, a gente já tem um programa, né? Que é Estou Iniciando na Umbanda e Fico Fazer. Então, já tá no ar. Mas a gente pode colocar outros assuntos. E aí eu peço pra você colocar aquilo que você tem mais dúvidas, né? Não generalizar, porque aí é muito assunto. Tipo, a religião é gigantesca, o ritual é muito grande. E aí pra eu abarcar todos os assuntos fica difícil. Então seria ideal se você conseguir me passar, passar um pouquinho mais daquilo que você tem dúvida. E aí a gente consegue formatar um programa pra ir te ajudando, tá? Não precisa ser só um assunto, você vai colocando vários e aí a gente vai formatando pra trazer as informações pra você dentro daquilo que a gente conhece. Uma outra resposta foi Mestres de Jurema, com tiado. Pra trazer aqui qualquer coisa sobre os Mestres da Jurema, eu preciso convocar alguém, convidar alguém que saiba falar sobre esse assunto com mais propriedade do que eu. Porque não é da minha propriedade conhecimento os Mestres. Eu tenho bem pouco conhecimento a respeito deles. Bem superficial, diante da grandeza que é o culto aos Mestres da Jurema. Então eu já tô procurando alguém que possa falar comigo aqui no programa sobre os Mestres. Então em breve a gente vai ter um programa assim sobre isso. A Ana Lúcia também falou que gostaria de saber mais sobre o povo cigano e como assentar o povo cigano com o Exu. Sobre assentamento, essas questões todas, Ana, eu tenho um pouco de restrição de falar. Eu acho que isso vai variar de cada casa. E aí eu não gosto de colocar aqui, ensinar esse tipo de coisa. Eu acho que é uma coisa que é pra dentro do terreiro. E aí te aconselho a procurar dentro do terreiro. Com seu pai de santo, com a sua mãe de santo, se você já tiver. Se você ainda não tiver, eu acho que você nem precisa pensar em assentamento no momento. Primeiro você precisa conhecer a religião, entrar direitinho, fazer parte de algum lugar pra depois pensar em fazer assentamento de qualquer entidade que seja. Também temos aqui a Leandra que colocou que ela gostaria de saber como se conectar melhor com os orixás e entidades. Eu posso fazer um programa sobre isso. Vou formatar e aí eu trago pra você, Leandra. E a Rosângela falou sobre o que é preciso pra ser um dirigente na Umbanda. Esse é um programa que eu já tinha pensado anteriormente. E aí o que eu pretendo fazer? Eu vou trazer mais dirigentes aqui pra gente poder conversar sobre isso. Porque eu acho que aí entra uma questão que vale bastante a experiência de cada um. Também pra ajudar nesse tipo de situação. Tudo bem? Então é isso aí. Não se preocupem. Eu olho todas as caixinhas, todas as respostas que vocês dão. E vou procurar trazer tudo isso pra vocês também através dos programas aqui no podcast. Fiquem tranquilos. Então vamos continuando aqui. No programa de hoje eu vou falar sobre Obá. E aí vão falar. Pô, mas o nome do programa é Falando em Umbanda. Obá não é cultuado dentro da Umbanda, né? Essa orixá. Mas eu acho que conhecimento nunca é demais. Então é importante que a gente conheça até mesmo os orixás que não são cultuados dentro da Umbanda. Por quê? Porque a gente vai visitar outros lugares, vai visitar terreiro de Canumblé, vai conhecer pessoas que são de Canumblé. E aí o mínimo de conhecimento a respeito disso vai te deixar mais por dentro numa possível conversa, né? Numa troca de ideias. Até pra você não ficar se achando menor do que quem cultua, do que quem conhece, tá? Então, Obá é um orixá que raramente se manifesta e tem muito pouca coisa sobre ela de estudo, assim, que a gente possa falar. Mas eu vou falar, então, aqui um pouquinho sobre aquilo que eu aprendi, né? Com a vivência dentro do Ilê. Então, embora Obá tenha se transformado num rio, ela, assim como Yansan, é uma deusa relacionada ao fogo. Ela é saudada como o orixá do ciúme, mas não podemos esquecer que o ciúme é o corolário inevitável do amor. Portanto, Obá é um orixá do amor, das paixões, com todos os dessabores e sofrimentos que esse sentimento pode acarretar. Obá, ela tem ciúme porque ela ama. E aí a gente entra numa questão que é o próprio Itan de Obá já deixa claro que o ciúme é algo que permeia ela. E também os dessabores, a questão de não ser amada por Xangô, o Itan, que ela, inclusive, corta a própria orelha tentando conquistar o homem que ela ama, que é a Xangô, no caso, e aí ela, por conta dessa loucura dela de querer conquistar ele, dessa emergência dela, ela acaba sendo enganada por Oxum. O lado esquerdo, o ci, sempre esteve relacionado à mulher. E por uma razão muito elementar, ele é o lado do coração. Quando Obá é saudada como guardiã da esquerda, isso quer dizer que ela é a guardiã de todas as mulheres. Aquela que compreende os sentimentos do coração. Porque Obá pensa com o coração. Por isso, ela dança sempre com a mão esquerda, apontando para o lado esquerdo, na altura da orelha, que é o poder genitor feminino. Em África, Obá é a rainha da sociedade Eleko, onde homem não entra, somente as grandes Amazonas de Obá. Obá não conhece a cabeça de homem. Então, gente, isso é... Não vou nem falar tradição, é fundamento. Obá não pega a cabeça de homem. Então, se alguém falar para você, ah, sou filho de Obá, homem, isso não vai acontecer. Ela pode estar lá no juntó, ela pode estar na coroa, mas pegar a cabeça, incorporação, dar o rum, dançar dentro da sala, não acontece. Homem não entra em transe com Obá. Não acontece. Obá é ligada ao Xossi pela caça e ela é uma grande arqueira, justamente por isso que tem até uma dança dentro do candomblé, uma passagem que é Obá junto com Oxossi. Ela é ligada a Xangô através do fogo e também da luta pela vida. Uma deusa é ligada a esses sentimentos, como que ela pode se dedicar à guerra? Toda a energia das paixões frustradas e canalizadas por ela, são canalizadas por ela para a guerra, tornando ela uma guerreira muito valente que nenhum homem ouse enfrentar. Obá, ela supera a angústia de viver sem ser amada através da guerra. Os filhos de Obá, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. Os filhos de Obá não tem muito jeito para se comunicar com as pessoas, na maioria das vezes chegam até a ser duros e inflexíveis, têm dificuldade em ser gentis e estabelecer um canal de comunicação afetiva com os outros. Às vezes são brutos e rudes, afastando as pessoas. Isso se deve ao fato de que os filhos de Obá, na maioria das vezes, sofrem de um certo complexo de inferioridade, achando que as pessoas que se aproximam sempre vão querer tirar partido de alguma coisa. A sinceridade desses filhos de Obá chega a ferir e, quando eles expressam opiniões, fazem críticas, eles acabam por magoar algumas pessoas. Quem não está preparado para conversar francamente com o filho de Obá vai sair machucado. Eles não se preocupam em ser agradáveis, mas esse tipo de agressividade vinda deles é puramente defensivo. São ótimos companheiros e amigos fiéis. São ciumentos e possessivos no amor, por isso não têm muita sorte. Quando apaixonados, nunca são senhores da relação e acabam cedendo tudo e abdicando das suas convicções em prol do outro. Algumas vezes são infelizes no amor e investem todas as suas cartas nas suas carreiras. muitas vezes despertam a inveja das pessoas e podem sofrer algumas emboscadas na vida e a pessoa passar a perna para tentar derrubar eles, porque eles tendem a vencer tudo o que eles entram na batalha. Mas, porém, são muito ingênuos quando se tratam de sentimentos. É isso aí, galera. Esse foi mais um Falando em Umbanda, falando sobre o orixá Obá. Lembrando que o conhecimento trazido aqui nesse podcast é aquilo que eu aprendi nas minhas vivências e meus estudos. Então, eu não sou o dono da verdade. Podem ter outras pessoas aí com outro tipo de conhecimento, com outras formas de identificar e de falar sobre esse orixá e está tudo certo também, desde que cada um respeite aquilo que é conhecimento vindo do outro e mantenha-se sempre os fundamentos. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, arroba Henrique de Oxóssi, arroba CP Umbanda lá no Instagram, arroba Vozes Dorum, que é o meu projeto de curimba junto com a Bia da Navalha, o Léo de Oxóssi, meu irmão, a Ju e a Emi do Canto de Oió e a Marcela, filha de Oxalá. E também o arroba Rezadores de Oxóssi, que é o meu trabalho junto com o meu irmão, onde a gente vai em rituais de ayahuasca para cantar os pontos de Umbanda e trazer essa energia através da medicina da floresta. dia 7 de janeiro, agora, hoje é dia 2, eu estou gravando esse episódio, dia 7 de janeiro vai ser lançado o single da música mais esperada do Cantando Pra Umbanda, que é Se Eu Fosse Só Não Estaria Aqui, na minha voz dessa vez, ela já está gravada na voz de várias pessoas, mas essa vez só está na minha voz, em todas as plataformas de streaming de música, certo? Façam o seu pré-save na lista, já deixem ali preparadinha para escutar dia 7 de janeiro, a partir da meia-noite, espero que vocês gostem, foi feito com muito amor e em breve vem outro EP aí, vamos falar de preto velho no EP, vai ter só pontos de pretos velhos. Certo, gente? Vou ficando por aqui então, que Obá abençoe a todos, que todas as nossas batalhas possam ser vencidas e que a gente não tema nenhuma dessas batalhas, porque Obá está sempre conosco. Muito axé, muita luz e até a próxima. Salve! Muitas ainda vão enfrentar Muitas vezes vou cair Mas sempre vou levantar Mas sempre vou levantar Meu escudo é minha fé É minha espadorixá Tenho o corpo fechado Nas esas do Jakuta Tantas batalhas venci Muitas ainda vão enfrentar Muitas vezes vou cair Mas sempre vou levantar Meu escudo é minha fé É minha espadorixá Tenho o corpo fechado Nas esas do Jakuta Quando eu caí Pai Ogum me levantou Quando eu sofri Mãe Oxum me amparou Me vi perdido O eixo veio me guiar Estava com fome O chó se me ensinou a caçar Fui humilhado Mas Xangô me defendeu Fui perseguido E a consventos me escondeu Caí doente O mundo que me curou Estava sujo Estava sujo E o irmão já não me banhou Eu vi a morte Mas Nanã lhe afastou Cuidou de mim E o meu pranto Ela secou Desesperado Vi minha fé vacilar Fui renovado Com as palavras de Oxalá Se eu fosse só Já não estaria aqui O meu orixá Me ajudou a persistir Na noite escura Nos caminhos me guiou E na Umbanda Eu retribuo o seu amor Se eu fosse só Já não estaria aqui O meu orixá Me ajudou a persistir Na noite escura Nos caminhos me guiou E na Umbanda Eu retribuo o seu amor Saravá Umbanda 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 Obrigado.